O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta promove o Grupo Agricultura e Aposto Suai ou de Açaí Produção Reilar. Departamento de Criação, Produção e Inovação e Tecnologia, Pós-Coileta, o parceiro Agricultura e Inovação Comunite, foi formação do Grupo Agricultura no Extensionista Cira e Aposto Suai, com a maneira de utilizar adubos. Seu Departamento de Criação e Produção e Inovação e Tecnologia, Pós-Coileta, Grigório Quintão Hateten, formação de Anorim, com a maneira de utilizar adubo. A produção de Açaí Produção e Inovação e Inovação e Inovação, A produção de Açaí Produção e Inovação e Inovação e Inovação, da comunidade ICOMS, Luiz Pereira Garante, formação ajuda a agricultor, que possam produtos agrícola e futuros. Sefe Grupo Haburras Badame-Suko Labarai, Uze Ricardo Freitas Avalia, formação ajuda a tebes todos na insira. A gente faz um grupo contento de tebes, mas a materia de tebes é importante. A minha primeira vez, a minha primeira vez, com a agricultura, nós praticamos treinuras. Eu me senti contente, mas a formação do meu grupo, nós convidamos a minha grupo, que nós conseguimos conhecimento, com a agricultura. Treinamento da Ney, durante a loronghada e a posto tilomar, suai no posto zumalai. Fusicova Lima, Zoni Zelatos, e RTT Li.